Polícia nas ruas para cumprir 17 mandados judiciais. É uma operação que investiga fraudes no pagamento de serviços de saúde, home care. Bom, esses serviços estavam sendo prestados ou não prestados a policiais civis, vítimas de acidente de trabalho ou de confronto. Policiais que foram para a rua para nos trazer segurança, foram para o confronto, estavam em casa sendo tratados, mas a coisa não estava rolando como deveria. Olha, bandido está tentando passar até a polícia para trás. Dois mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos neste momento. Também estão sendo feitas buscas nas sedes das empresas envolvidas e nas casas de profissionais de diversas áreas da saúde que se beneficiaram com essa prática criminosa. Olha, bandida, eu falo que eles esqueceram qualquer limite mínimo que possa existir. Por exemplo, estão tentando passar até policial para trás, que é isso, né? Gente que está se recuperando para voltar de novo para dar segurança para a gente. Que barbaridade, é isso mesmo. É pé na porta, é atrás de pegar essas pessoas. 7h29.